Deporta Nova Não quero nem notícia da lida de mangueira Quando escuto vaneiro a tristeza não me agarra Eu venho descontado, judiado do serviço E dei os compromissos, agora eu quero farra Eu venho descontado, judiado do serviço E dei os compromissos, agora eu quero farra Capricha seu reiteiro, eu danço e me garanto Já vi que lá no canto tem uma que me quer Preciso do campiço, pra minha volta nova Precisa de uma sova pra não beber tão pé Capricha seu reiteiro, eu danço e me garanto Já vi que lá no canto tem uma que me quer Preciso do campiço, pra minha volta nova Precisa de uma sova pra não beber tão pé De volta nova tô chegando, tô firme no limbalo Mas me lembro do talo que esta bota me fez Pior é não ter feito só pra lembrar a vida E a mão na cavalina fazia mais demência Por isso seu reiteiro, capricha uma bem boa Seu beliscão à toa não tá me incomodando Um calor não é nada, tudo que é ruim tem fim Um baile bom assim, só lá no mesmo quando Um calor não é nada, tudo que é ruim tem fim Um baile bom assim, só lá no mesmo quando Capricha seu reiteiro, eu danço e me garanto Já vi que lá no canto tem uma que me quer Preciso do campiço, pra minha volta nova Precisa de uma sova pra não beber tão pé Capricha seu reiteiro, eu danço e me garanto Já vi que lá no canto tem uma que me quer Preciso do campiço, pra minha volta nova Precisa de uma sova pra não beber tão pé Capricha seu reiteiro, eu danço e me garanto Já vi que lá no canto tem uma que me quer Preciso do campiço, pra minha volta nova Precisa de uma sova pra não beber tão pé Capricha seu reiteiro, eu danço e me garanto Já vi que lá no canto tem uma que me quer Preciso do campiço, pra minha volta nova Precisa de uma sova pra não beber tão pé